MÚSICA 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 validando o Coritiba e Igor aqui na direita, vem cruzamento da cabeçada! Gol... Gol... Do Coritiba! Luis Henrique! Regolou o Coritiba na frente do jogo na cabeça do Luiz Henrique entre dois jogadores do Operário. Ele subiu com liberdade e cabeceou cheio de estilo. Passou espaço. Lá vem o Curitiba. Agora o Luiz Henrique é bom jogador. É um time que bate de fora. Gol! É do Curitiba! Luiz Henrique! Fala tocada para o Luiz Henrique. Com a canhota, abriu bem! Fogaça, saiu o goleiro! Pega a Volpi! Vamos lá! Fogaça, saiu o goleiro! Bom, vamos lá! Na primeira, na segunda, deu certo. Chegou no Luiz Henrique, olhou para o meio, cruzou. Sigo na trave, de cabeça. Luiz Henrique recebe por dentro, sai da marcação do Camacho. Tem o chapéuzinho, garoto, hein? Entrou cheio de personalidade o Luiz Henrique. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.